Saudações Marujos, aqui fala o Comandante Manger of Stone, sejam bem-vindos ao convers do nosso canal. Finalmente Modern War Chips está disponível na Play Store, e eu fiz esse vídeo curto com algumas dicas para os marinheiros de primeira viagem. Quando você abre, vai aparecer essa tela inicial aqui, você aperta em Google Play e o jogo vai fazer o login na mesma conta em que você baixou da Play Store. Eu estou deixando na descrição do vídeo o link para o download na Play Store. Assim que iniciar, você vai ter que comprar um navio. Você tem dinheiro suficiente para comprar qualquer uma das quatro corvetas da classe 1. Você vai ter disponível a Hurricane, o Caracurte, a 056 e a Fort Worth. Elas são muito similares, o que muda de uma para outra é basicamente o armamento que elas carregam. Então vale a pena você dar uma olhadinha em cada uma e ver aquela que vai mais te agradar de acordo com o seu estilo de jogo. Eu recomendaria começar com a USS Ruiken. É uma corveta rápida e ela tem uma grande vantagem de lançar dois mísseis por vez. Se vocês observarem aqui no slot de mísseis, ele tem um X-2 marcado aqui do lado. Isso quer dizer que esse navio carrega dois armamentos desse. Assim como o canhão automático dela. Ela também tem dois canhões automáticos, por isso o X-2. Vou mostrar para vocês um navio aqui que não tem esse X-2. Por exemplo, aqui no Caracurte, ela tem um míssel só, por isso é o X-1. Ela tem um canhão e duas defesas antiaéreas. Então vale a pena você dar uma olhada nesses quatro navios e ver qual vai mais te agradar de acordo com o seu estilo de jogo. Depois que você escolher o navio, a primeira coisa que você vai fazer é melhorar ele. Como que faz para melhorar o navio? Você tem que entrar na oficina e aqui na oficina você tem as melhorias de cada item. Por exemplo, aqui no navio tem o Hurricane todo melhorado. O míssel dele também está todo melhorado. E o canhão automático também está 100% aqui. Vou pegar um navio que eu não tenha ele todo melhorado. Vou voltar para a oficina e vou dar um exemplo aqui do Caracurte. O Caracurte do meu navio está com 30% só. Só os primeiros três slots de cada linha estão melhorados. Então aí eu tenho cada um desses itens e eu posso melhorar eles também. Tem o míssel, o canhão. Basta eu clicar em cima do ícone aqui e eu vou ver quais as melhorias que ele tem. Como eu faço para melhorar? Para melhorar o item basta eu clicar nesse sinalzinho de mais aqui em cima. Você precisa ter os ups. Cada pontinho verde desse aqui é um up que você gastou para poder melhorar o item. Os ups ficam lá na lojinha. Então você tem que comprar os ups, compra com dinheiro do jogo. Quanto mais ups você tiver, mais melhorias você pode fazer. Para quem está começando, eu recomendo comprar esse pacote inicial aqui de 12 ups que custa 250. Depois que você já estiver mais avançado um pouco no jogo, que você conseguir juntar dinheiro mais fácil, aí você pode comprar o pacote de 65 ups para facilitar e economizar mais. Então aproveita, curte o vídeo, se inscreva no canal e deixe no seu comentário. Isso é muito importante para a gente continuar crescendo, para a gente continuar trazendo mais vídeos e mais dicas. Vou mostrar como que a gente faz para melhorar os itens. Volto para a oficina. Vamos aqui ainda para o cara aqui. Eu quero melhorar ele aqui. Por exemplo, aqui. Eu já fiz três itens de cada, porque os três primeiros itens, eles são com 100% de chance de sucesso. Esse sistema de ups, ele é uma loteria. A partir do quarto espaço que eu tiver que preencher, vai ser um sorteio. Eu vou mostrar aqui. Vou clicar aqui na resistência do navio. Ele mostra para mim aqui que eu tenho 60% de chance de fazer esse upgrade aqui. Então não é garantido de que se eu apertar aqui, eu vou ganhar esse slot aqui. Vamos fazer o teste? Ok. Ó, falhou. Vamos de novo. Ok. Então assim eu vou continuando. Agora o meu próximo slot, ele só tem 50% de chance nessa linha aqui. Vamos tentar. Ok. Que sorte. Então eu já preenchi cinco espaços dos dez disponíveis. Quanto mais para frente, mais difícil de dar certo. E mais vezes ele vai falhar. Em média, você gasta aí em torno de 30 a 40 ups para poder encher uma linha inteira dessa. Os últimos itens, eles falham muito mais do que acertam. Então no começo, se você está começando, eu recomendo que você preencha até o terceiro slot de cada item. E depois, quando você conseguir um pouco mais de ups, você preencha até o quinto slot de cada item. E aí depois, você termina a sua linha completa em cada um dos itens. De acordo com a quantidade de recursos que você tem. Para você não gastar demais. Ok. Espero que tenha dado para entender. Isso é uma dica rápida para quem está começando. Para não perder muito tempo e para não desperdiçar recursos. Escolha o seu navio, faça as melhorias e faça o máximo de batalhas possível. Porque fazendo as batalhas, você ganha o dinheiro para poder comprar mais ups, melhorar os navios e comprar navios novos.